E aí insanos e insanas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Como vocês podem perceber, a Anny Caroline não está aqui no momento porque eu vou trollar ela Gente, sério, peraí Eu tive essa ideia assim, de uma hora mesmo eu disse assim Não, tô afim de trollar a Anny porque ela faz muita brincadeirinha comigo Ai meu Deus, peraí Eu pedi pro pai dela comprar, sem ela ver, né Eu disse, olha, compra um corante Eu pedi na verdade o corante azul, mas ele trouxe o marrom, mas serve, né Porque vai, enfim, se liga na minha ideia Eu vou colocar no chuveirinho, porque ela sempre usa Ela sempre usa o chuveirinho, aí eu vou botar Aqui, ó Vou abrir isso aqui e vou colocar Deixa eu pegar a ring light pra botar aqui no banheiro Ela tá lá fora Deixa eu ver aqui se ela já tá vindo Peraí Então, a gente tava na piscina Ela tá ali, ó Peraí Ela tá terminando de fechar Oi Tu vai tomar banho agora? Peraí, eu vou morar mais um pouco do meu cabelo pra botar creme Enfim, minha gente, eu vou nas carreiras agora Ai, deixa eu botar o celular logo aqui E vou tentar mostrar pra... Ai meu Deus Tudo no ao vivo aqui Gente, já consegui posicionar vocês aqui Eu vou levar vocês até o banheiro pra vocês virem botando chuveirinho Pra depois dizer que é mentira minha, né Peraí que eu tô sozinha aqui Ela tá lá fora E aí tem um negócio Diz que ia molhar o cabelo Mas enfim, deixa eu botar aqui no banheiro Aqui assim Deixa eu ver É esse chuveiro aqui, ó Que ela vai usar Aí eu vou abrir aqui, ó Aí eu vou abrir aqui É marrom, tá, gente? Eu nem falei a cor, né? Eu queria azul porque ia aparecer mais Mas é bom que ela pensa que é concorrente Aí, ó E de merda, tamanho pra preto do que marrom Era isso Enfim Eu não sei porquê Mas ela costuma usar Botar mais, né? Botei bem muito, gente Eu acho que tá aqui, assim, o negócio Mas enfim Eita, chefe Menudei, que raciocínio é isso Enfim, eu vou dizer pra ela que terminei E vou deixar o celular Mais ou menos aqui no quarto Com a ringleta, assim Ó, acho que ela me veio nem perceber Que ela só vai passar, assim Aí vou deixar gravando Vocês vão ver ela saindo Toda levada Enfim Acompanha o vídeo E não se esquece, gente Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho E compartilhe bastante com seus amigos, gente Por favor Enfim É isso Deixa eu botar aqui Pronto Deixa assim Estou arrumando a cama aqui Vai tomar Uma banho Morrendo calor Parece que no Nordeste é fogo A gente tá arrumando Tive que botar Aqueles negócios todinho ali Porque ninguém me ajudou, né? Não, porque eu vi na frente Tumar banho É Me deu na frente Me deixou lá sozinha Vai, tu bota com a mamãe Que a gente ainda vai sair com as meninas Oxi Vamos tirar esse biquíni Tirar esse biquíni aqui Porque O biquíni fica apertado Chega lá ali No pescoço A gente vai jantar o que Lá com as meninas Tu sabe? Eu não sei não Que a gente vai jantar não Elas disseram que a gente ia comer Batata doce com ovo Batata doce com ovo Com a micada Vai fazer cocô, é? Eu não Vou bichar aqui Pra poder tomar banho Tá bom Toma banho logo, viz Porque Já é três horas A gente tem que estar lá De quatro e meia no máximo Tá bom Então ainda vai rir Testar os teus cabelos Pode Que eu tenho que ir bonita Tá bom Marina Filha de uma Que foi? Que isso é cocô Essa água Cocô? A água tá preta A água tá o que? Tá verde, sei lá Cor de cocô Eu acho que foi a água Que chegou errada Não a cor Essa cor Eu tô tormelada aqui Cadê? Deixa eu ver Sério E aí? Tem que estar Tinha esse negócio de mim Meu Jesus Cadê? Deixa eu ver Mas quanto mais A pessoa limpa Mais espalha Quanto mais limpa Mais espalha Meu Deus Foi de onde? Que saiu? Do chuveirinho Do chuveirinho Pula a máquina Que legal negócio Oxi Que onda Marina Foi tu, né? Foi eu? Eu ia fazer como isso? Isso foi tu Não é possível não Trollagem Agora vai ter que sair assim Toda melecada Que o povo do YouTube Quer ver Eu tô te vendo Bem pequenininha Toda melecada Ó pra aí Eu tô verde Gente, pelo amor de Deus Deixe seu like Eu vou correr aqui Eu tô pegando Eu tô pegando o banco Ó pra aí, minha gente Sacana Sai, não encosta em mim não Não, é sério Se isso aqui não sai de mim Se isso não sai de mim Eu vou dar Meu Deus Minha gente Tô totalmente Não, se isso não sair de mim Ela vai empagar Eu vou te trolar de volta Se ela tá prendendo com as meninas Eu vou te trolar Minha gente Deixe seu like Ativa o sininho Tchau, tchau Tchau E aí